Se for eleito deputado, qual seria a primeira medida que apresentaria no Parlamento? Seriam várias, porque temos várias. Mas se tivesse que elencar uma prioritária? Uma prioritária talvez a da justiça, todas as propostas que nós temos para a justiça, porque a justiça acaba por ser a base de muitos outros fatores, não que seja o mais importante, mas é a base, porque sem justiça nós não conseguimos ter liberdade, por vezes não conseguimos trabalhar, não conseguimos ter liberdade de expressão e neste momento não há justiça em Portugal. E nem estou a falar destes casos mediáticos horríveis em que sejam as pessoas culpadas ou inocentes, passar 21 dias na cadeia sem uma formalização de uma acusação e depois vir o juiz dizer que não se passa nada, isto aqui não é de um país do terceiro mundo, isto já deve ser de um país de marcianos ou extraterrestres. Nós temos que garantir que uma pessoa da classe média, porque hoje em dia só os ricos e os muito pobres é que têm acesso à justiça, as pessoas da classe média, média-baixa, média-alta, têm acesso à justiça. Temos que acabar com as taxas de justiça incomportáveis. Temos que terminar também com os baixos pagamentos que são feitos aos advogados oficiosos que estão de plantão e que estão destritos aos tribunais para as pessoas que não têm posses para ter advogados. Portanto, nós já pagamos tanto de impostos, mas as pessoas consideram normal, mesmo depois da brutal carga fiscal que nós temos, temos que pagar taxinhas aqui, taxinhas ali, portagens, quer um advogado tem que o pagar, quer tentar uma ação judicial tem que pagar. E outra situação, os juízes e os magistrados têm que ser punidos pela falta de aceleração dos processos. Ou seja, não é admissível, num primeiro momento, que os processos fiquem anos nas suas secretárias. E outra situação é que os juízes que reiteradamente vêm na relação revogadas as suas sentenças têm que ser punidos. Pode deixar a magistratura. Porque se a relação vem sempre dizer que aquele juiz ditou uma sentença errada, não tinha razão, o juiz é incompetente e, portanto, ou afasta-se o juiz da profissão ou há uma certa punição qualquer. Portanto, a justiça é essencial. Um último tema que é a questão da imigração, que é um tema bastante forte no programa do ADN. Para o ADN, a imigração em Portugal precisa de ser regulada. Eu pergunto-lhe como e porquê? Bem, o porquê é porque há uma desregulação da imigração. Havendo desregulação da imigração, os salários descem. Porquê? Os empresários se podem escolher entre pagar abaixo do salário mínimo ou ter 5 trabalhadores por um salário mínimo, colocando-lhes numa casa, 20 ou 30 pessoas numa casa ou num quarto, ou pagar a um cidadão nacional. Muitos empresários preferem a ilegalidade. Portanto, o que nós defendemos é combate à imigração ilegal. O imigrante, para entrar, tem que, primeiro, ter um seguro de saúde para entrar em Portugal, porque não vai poder utilizar nos primeiros 6 meses o SNS. Ou desconta ou não pode utilizar. Eu, se for para outro país, também tenho que ir com o seguro de saúde, porque não vou utilizar o SNS desses países. Segundo, tem que mostrar que tem capacidade financeira para estar cá. Terceiro, tem que ter um contrato de trabalho. Tem que ter um contrato de trabalho. Ou o que é que vem fazer aqui? Vem passear. Se vem passear, não necessita ficar 6 meses. O que é mostrar capacidade financeira? Olha, eu se não tiver dinheiro no banco, como é que vou pagar a minha estadia no outro país? E quem vem, por exemplo, à casa de pessoas que, de facto, começam em posições bastante bobras e depois... Tem um contrato de trabalho. Tem um contrato de trabalho. Tem uma pessoa que a faz de fiador. A fiança que esta pessoa vai ficar em minha casa. Portanto, vai ter acesso à comida, à roupa, à cama, à habitação. Não é só dizer, eu tenho dinheiro. É ter condições para ficar. A pessoa não precisa, às vezes, ter dinheiro para ficar num determinado local. Eu, se for para outro país e querer viver lá, mas tiver a minha família lá, eu não preciso de mostrar que tenho dinheiro. Porquê? Porque tenho como se fosse fiadores. Tenho pessoas lá que têm casa. Portanto, eu não vou pagar a casa. Isso é dinheiro. Eu não vou pagar comida porque podem fornecer comida. Isso é dinheiro. Portanto, não é querer pessoas ricas em Portugal. Não. É querer é que as pessoas venham para cá trabalhar e venham melhorar a vida de todos. Nós não somos contra os imigrantes. Queremos é até proteger os imigrantes. Porque quantos imigrantes é que são prejudicados pelo tráfico humano? É que a imigração é ilegal. É um flagelo. Mas depois, lá está, a ideologia mete-se outra vez no caminho e, em vez de protegerem as pessoas, acabam por andar a discutir direitos humanos e imigração e toda a gente tem de ter portas abertas ou portas fechadas. Não. Nós temos é que... Isto é a nossa casa. Em nossa casa não entra toda a gente. Entra as pessoas que vêm nos tratar bem. E, portanto, para além disto tudo, tem que respeitar os nossos costumes, os nossos valores e as nossas leis. Não respeita as leis, tem que ser deportado na hora.